Eu sou oftalmologista e hoje eu vou falar para vocês sobre a importância de usar óculos de sol. Dependendo das condições do ambiente, o excesso de luz do solar pode primeiramente causar um desconforto, uma chamada fotofobia, que é aquela ardência, aquele lacrimejamento, aquela vermelhidão dos olhos, isto já é um bom motivo para usar óculos de sol. Conforto. Os óculos de sol evitam a exposição exagerada aos raios solares, protegendo nossos olhos, especialmente em ambientes abertos e claros, como por exemplo nossas praias, ao reflexo dos raios de sol pela areia branca e pelo próprio mar, que aumentam muito a quantidade de luz solar que nossos olhos captam, tornando-os vulneráveis ao excesso de exposição. No dia podemos apenas sentir o desconforto dessa exposição, mas ela tem um efeito cumulativo. Durante os anos vão ocorrendo lentas transformações da nossa córnea, conjuntiva, retina e cristalino, que com o passar dos anos, esses pequenos abusos diários vão se aprofundando, vão aprofundando alterações no olho, que podem numa idade posterior manifestar-se na forma de doenças, como pterígio, catarata e degeneração macular senil. Usar óculos de sol pode significar a diferença entre desenvolver essas doenças ou não. Por isso, o uso deles é importante. Os raios ultravioletas são os principais raios prejudiciais que a luz do sol nos manda, né? E que tem mais um potencial de causar danos às estruturas do olho, né? Além do que, eles não são captados pela nossa retina, não havendo reações de proteção, fechamento das pálpebras, contração da pupila e outras defesas, que só ocorrem na presença de luz visível. Se usarmos óculos de sol, que não proporcionam o bloqueio da luz ultravioleta, mas apenas da luz visível do sol, os mecanismos de defesa, que é fechar o olho, que é fechar a pupila, eles não vão ser ativados. E os raios ultravioletas vão atingir as estruturas oculares com muito maior intensidade do que se não estivéssemos usando nada. Devido a isso, óculos escuros que não têm o filtro ultravioleta, são extremamente prejudiciais os olhos. Felizmente, hoje em dia, não há mais tanta oferta de óculos de sol sem filtros ultravioletas, como antigamente tinha aqueles óculos de plástico, né? Mas ainda há. A gente deve comprar óculos de sol apenas em óticas de confiança, de marcas mais conhecidas, especialmente com um selinho, que comprove que são feitos testes rotineiros por um órgão específico, afirmando que há uma filtragem efetiva dos raios ultravioletas. Fora disso, não se arrisque. É muito melhor não usar nada do que usar óculos de sol que não têm o filtro ultravioleta. Não somente os óculos de sol que possuem a capacidade de filtrar os raios ultravioletas. Qualquer meio transparente pode bloquear esses raios. Quem necessita usar óculos de sol para ver bem, pode optar por lentes que possuem filtro UV, tanto quanto os óculos escuros, como essa minha aqui. Existem também lentes de contato que têm essa proteção. Películas aderidas no carro também ajudam a bloquear esses danosos raios ultravioletas. As doenças relacionadas à exposição excessiva à luz, como a catarata e piterígio, podem ser corrigidas com cirurgia. Elas são tratáveis. Porém, existe uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que não possui ainda um tratamento efetivo e que vai se instalar no final da vida da gente, por a gente ter tomado muito sol em algum momento da nossa vida. A única coisa que podemos fazer é tentar prevenir. Um estilo de vida saudável, com uma boa alimentação e exercícios ajuda muito. Usar óculos de sol também pode ser a diferença entre ter ou não essa doença.